O programa que nunca esconde a verdade de você está aqui na quadra 9 do setor oeste do Gama, local onde houve uma briga entre dois moradores de rua. Os dois acabaram esfaqueados. Um foi socorrido para o hospital, já o outro, mesmo ferido, fugiu. Os policiais do 9º Batalhão receberam informação via Copom de que teriam duas vítimas de arma branca aqui na quadra 9 e se deslocaram até esse lugar. Só que eles só encontraram uma pessoa ferida. Conversando com algumas pessoas, descobriram que o outro homem envolvido nessa briga fugiu assim que soube que a polícia estava vindo. A briga foi por volta das 9 horas da noite. Segundo informações preliminares que os policiais militares conseguiram aqui no local, a briga teria começado atrás desse quiosque. Inclusive, a gente vai chegar um pouco mais perto para vocês verem que aqui é um local onde os moradores de rua utilizam para dormir. Que a gente vê que tem travesseiro, tem coberta. Em cima do quiosque tem um par de tênis. E as marcas de sangue já começam por aqui, ó. Elas começam desde aqui. Por isso que as pessoas acreditam que a briga teria começado aqui atrás desse quiosque. Aqui foi onde a vítima foi atendida pelo corpo de bombeiros. O rapaz que foi socorrido é Aldinei Alves Marques, que tem 29 anos. Ele estava consciente, conseguia conversar tanto com os bombeiros quanto com os policiais militares, que ainda tentaram perguntar para ele o que teria ocorrido. Usuário de drogas, ele preferiu dizer apenas o nome e o nome da mãe dele. Ele não disse quem foi o provável autor e o que teria acontecido no momento, não. Ele simplesmente só se negou a dar qualquer outro tipo de informação. Quantas facadas ele levou? Quatro facadas. Mesmo depois de ter perdido bastante sangue, porque a gente vê o rastro pelo chão, Aldinei foi levado para o hospital do Gama, mas está fora de perigo. Foi briga entre eles. Agora não sabemos informar se é briga entre os dois, que havia uma outra vítima, né? Ou se teria um terceiro envolvido. A gente vê o rastro que provavelmente esse segundo homem, mesmo ferido, fez ao deixar o local, até que esse sangue some no meio aqui desse terreno. Ninguém sabe dizer quem seria essa segunda pessoa. Isso, a outra vítima, quando soube que a polícia estaria no local, rapidamente ela saiu do local, deixando só esse outro que conseguimos algum tipo de informação. O caso foi registrado na 20ª Delegacia de Polícia e agora as investigações ficam a cargo da Polícia Civil. DF Alerta falou, tá falado.